Música 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 Abaixa 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 o corpo A gente pode chamar o alto alto ainda Abaixa o corpo Que negócio é esse? Abra Estão simbucol Peraí abra 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 O que que é? Que negócio é esse? Agora Abra Para lá Estamos no outro Fique na direção assim O corpo inteiro Muita vez para fora Música Música Que negócio é esse? Abra Abra Estamos num Bucolium Um Fodódromo 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 Chega Conte Good Música Música Em Música Chega! Tato saba! Chega! 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 Tato saba! Chega! 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 Tato saba! Ainda! Um bocadinho... Ainda? 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 É... Tá sem vídeo. Ainda? 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 Não é, mas isso vai. É que não foi por segundo. Volta. É bolsa. Bolsa. Porque não é o aí do bocadinho? Não é. Ah, é? Tá, é primeiro. É. 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 Não canta, não canta. É só, repete. Não canta, repete. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Beba conchera, beba conchera Beba conchera, beba conchera Beba conchera, beba conchera Beba conchera, beba conchera Pega a mochila! Pega a mochila! No silêncio, várias descobertas Inventam cada uma! Ganhei a parada! 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 O silêncio! O silêncio! Quem tinha que dizer ganhei a parada? Os homens estão pensando muito bem que estão com gosto de homem As mulheres estão com gosto de gramatical Não estão pensando você está achando legal mais soprano, mais coisas O silêncio! Ganhei a parada! A gente que falou Vem você! Exatamente! O silêncio! O silêncio! Não pode gozar com o pau em cima da grade! Tem hora de tirar? Não! Agora! O pau tem que cair aqui! O pau tem que cair aqui! Não! Não pode ser em cima da grade! Não pode ser em cima da grade! Pode ser como você quiser! Não pode ser em cima da grade! Não! O que estão falando sobre quem ganhou a parada é um sátima! No caso, Zeus... Não! Parece que agora... Não! Ganhou uma parada! Ganhou uma parada! Tá aqui, homem! É de homem! É de homem! Cuidado de espírito! Inventam cada uma! Ganhou uma parada! Não! Mandou bem pra dentro! É isso mesmo? É um ala, eu dou aula! Não aprendeu mesmo! Ai, é do maluco! Ou é um exultem! Ou é um exultem! Basta pular e dizer pular Inventam cada uma Ganhamos a parada Inventam cada uma Ganhamos a parada Ganhamos a parada Como que é? É porque eu não sei como que é Ganhei a parada Ganhamos a parada O que é que ele saiu? Ele sai, toquei na parada, ele sai correndo... Na pista mesmo? Na pista. Na pista de cimento. Vai na pista de cimento. Já fui. Já chegou. Só terá... Vocês... Vocês são... Faz só a movimentação aqui para a pista espalhar. Outra! Não faz a música, eu quero todas. Eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena. Agora é a época pra fazer isso em vez. Só que a gente tem que otimizar. Gente, Faz uma pentafida, por favor. Como tava antes. Como se a gente fosse seguir a cena. Aqui, Fê. Já peguei, já peguei. Vem cá. Cantando a bazucada As morenas vão sambar Que em samba tem alegria Que em samba tem alegria Que em samba tem alegria Que ela deixe amadurada Que retorne a culpa aí na trama Pra deixar de padecer Salve prazer Salve prazer Feta, feta Feta, feta Dalinha Dalinha, 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 dalinha Amor sumi Amor mortal O imortal Não se mistura Deus te ama Como mortal Não sei quantas vezes Só a era Ele dá seu amor imortal Eu quero todos O mortal O imortal O bestial Não há aquele escapelha O bestial Não há aquele escapelha O bestial O bestial é também ilícito De imaginar que tu faz amor Com um gato Com uma ponteira Com uma serpente Dois bestial É mais sensorial Vai ter um crescendo Vai ter um crescendo Vai ter um crescendo Não tem que fazer o pescado também Eu acho Mesmo falando baixo Não, não é boa Vamos lá Calma gente, tem mais Pode ir O amor O amor mortal O imortal Não se misturam Deus te ama Olha essa foto Deve ser chuprante Por Jesus O amor Ele está fazendo tudo Para que aconteça Exatamente no ponto A eternidade A eternidade O casamento Com a morte E com a vida eterna Porque tudo se transforma Então tem que estar ligado em tudo Então é uma coisa Que não interessa Só a Sameli Interessa a todos Qualquer ser humano O amor mortal O imortal Não se misturam Zeus te ama mortal Só A era Moraz Amor O amor O amó O amor O amor Não se mistura O amor O mortal O imortal O imortal o imortal Não se mistura O imortal Não se mistura Se mistura Não se mistura Não se mistura Só a era. Ele dá o seu amor imortal. Eu quero todos. O mortal, o imortal, o bestial e essa banana. Você tem que lutar, tem que ser. Obrigada, papai. Eu quero todos. Para o mesmo. Eu quero todos. Aí você vai continuar. Foi uma fase. Eu quero todos. Todos, então, vai ser uma pilha. Ah, 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 de orgasmos. O amor mortal, o imortal, não se mistura. Zeus te ama mortal só. A era, ele dá o seu amor imortal. A era, ele dá o seu amor imortal. Eu quero todos. O mortal, o imortal, o bestial e essa banana. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah! Você me ama? Adoro. Como mortal, sofre. É o melhor amor que existe. E por esse amor? Você faz tudo o que eu pedi? Tudo. Tudo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Cuida a mão. Sente água. Juro. Juro. Levanta a mão. Eu quero ser. Entendi uma coisa. Juro, eu vou dar agora. Você que manda ela, que é a mulher, 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 que é a mulher. Tá bom. Ele vê a mulher, que é 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 a mulher. Já te confia. É você que manda ela. Cadê você? Você, você me ama? Eu me amo. Como mortal, só. É o melhor amor que existe. E por esse amor? Você fez tudo o que eu pedi. Qualquer coisa. Vai. Vai. Qualquer coisa. Faça, amor. Você fez tudo o que eu pedi. Faça. Tudo. Qualquer coisa. Deixa eu ver. Não, está. Está demorando. Desculpa. Vai. Vamos de novo. Vamos lá. Eu acho que você fica com quase a média. Não, vai ter um pincel. Vai. Sempre. Não. Chegar. Duas. Ou duas. Não é curado. Pá. Não. Sim. É. 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 Eu não quero. Vou montar. Vou montar. Faça qualquer coisa. Faça. Tudo. Qualquer coisa. Ele fala tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você quiser. Você me ama. Adoro. É um mortal. Só o melhor amor que existe. E por esse amor, você faz tudo o que eu pedi. Faça. Tudo. Tudo. Qualquer coisa. O que você quiser. É. Jura. O que você quiser. O que você quiser. O que você quiser. Jura. 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 Se você quiser, jura por agora. Amém. Eu quero ser adorada por Deus com amor imortal. Mas o melhor amor que existe é o mortal. E eu estou com muita gana de ser caidinho. Eu estou caidinho com você, caidado, caidado com você. Amor imortal. Eu quero ser adorada por Deus com amor imortal. Mas o melhor amor que existe é o mortal. E eu estou caidinho com você. Amor imortal. Mas é mortal. Mas eu estou caidinho com você. Amor imortal. Você não me adora. Você não me dá pra ser um amor imortal. Eu estou trazendo o filho teu. Ele precisa do Divino Pai. Tocando de ti, filho. A sua mãe. Mas é perigoso. Mas é gracioso. De uma mortal. Uma mortal. De uma mortal. Por alguém mortal? Do céu. Da terra. Não posso. Não posso. Não, não basta. É mais bruxa, velho. Não posso. Não podemos. Vem cá, vem cá, ó. Não posso. Fodemos. Sobe de novo, entendeu? É imediato. Do Tênis da Moleira. 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 Amor imortal. Você me ama. Adoro. O mortal. Só. É o melhor amor que existe. É o melhor amor que existe. Por este amor. Você faz tudo o que eu pedi. Faço. Tudo. Tudo. Qualquer coisa. O que você quiser. Jura do amor. A pessoa. Você percebe todo o amor. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Isso aqui tem vida. Então, quando ela fala água. Isso aqui vira água. Acompanha cachoeira, entendeu? Tudo se expressa lá por todo o tempo. Vira água. Você tira uma água. Porque você sabe que ela tá virada. E você sabe que ela quer ter um monte de bom trabalho. Comum no calumbrar. Comumbrar. Comumbrar. Entra assim. Que ela. Moleira. Você tem uma comunicação com a divindade. Com o amor. Só. Porque é muito melhor se tiver também. Aquela energia quântica. Vamos lá. Você. Você me ama. Adoro. Como mortal. Só. É o melhor amor que existe. E por esse amor. Você faz tudo o que eu pedir. Faço. Tudo. 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 Qualquer coisa. Que você quiser. Chora por água. Não é muita. Chora por água. Chora por água. Olha. Mas não mexe tanto. É. A tua posição. Tem que ficar numa posição mais desequilibrada aí. Parece que você tá sentadona no bolo. Tem que fazer uma coisa mais. Você tem uma responsabilidade de estar com o feto dele. Vocês todos estão com o feto dele. Isso aqui é muito importante.